A história do Halloween remonta a mais de 3 mil anos, quando os celtas, um povo que habitava a Europa Ocidental, celebravam o Festival de Samahim. O Samahim era um festival que marcava o fim do verão e o início do inverno, e era também uma época de celebração dos mortos. Os celtas acreditavam que, na noite de 31 de outubro, os espíritos dos mortos retornavam à Terra. Para se protegerem desses espíritos, eles acendiam fogueiras, usavam máscaras e fantasias e faziam oferendas aos mortos. Com a cristianização da Europa, o Samahim foi incorporado ao calendário cristão e passou a ser conhecido como On Halloween, que significa Véspera de Todos os Santos. No século XIX, os imigrantes irlandeses levaram a tradição do Halloween para os Estados Unidos, onde ela se tornou uma das festas mais populares do país. Atualmente, o Halloween é celebrado em todo o mundo. As pessoas se fantasiam de fantasmas, bruxas, vampiros e outras criaturas assustadoras, e saem às ruas para pedir doces ou travessuras. Alguns dos principais símbolos do Halloween são Jack-o-o-lantern, uma abóbora esculpida com uma expressão facial e uma vela dentro. Fantasmas, representações de espíritos dos mortos. Bruxas, mulheres que praticam magia negra. Vampiros, criaturas mitológicas que se alimentam de sangue humano. Lobisomens, criaturas mitológicas que se transformam em lobos em noites de lua cheia. Você gostou deste conteúdo? Se inscreve no canal e deixe like. Se você quer saber mais sobre essa festa, não perca os próximos vídeos, então ative o sininho.